É o fúria, dá nem pra brincar desse jeito É o atorzinho batedeira É o gelado a mais de mil É o avançado Vem menina safadinha, vem de sair sem calcinha Esse bronze de fitinha, sei que tu já tá na minha Sei que gosta de festinha, então se chega safadinha Sabe que meu bom defeso, o desejo da novinha E eu imagina Vem de sainha, piranha, safadinha Vem, 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 vem Essa aninha, rela vem Levanta a sainha pro lado da calcinha Tu geme pra mim, tomando dedadinha Vem de sair e piranha Hoje eu vou comer você Vem 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 Hoje eu vou comer você Olha nós aí, pô Vem de sair e piranha Hoje eu vou comer você Tete o techo do teto Techo, 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 techo sofrito Pirocada, tirocada, 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 tirocada Eu sou pirocrã, sou pirocrã, sou pirocrã Eu sou pirocrã, eu sou pirocrã, eu sou pirocrã Hoje eu vou comer você Pode aparecer que o mano não tem beleza Eu adoro no beat, você me quer, eu sou toda sua Feminina safadinha, vem de saí sem calcinha Esse bronze de fitinha, sei que tu já tá na teia Sei que gosta de festa, então se chega safadinha Sabe que meu bolo é peso, o desejo desnambia E eu imagina Vem de sainha, piranha, safadinha Vem, 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 vem Vê saia, ela vem, 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 vem Levanta a sainha pro lado da calcinha Tu gemi pra mim tomando o dedadinha Vem de sainha, piranha, hoje eu vou, hoje eu vou comer você Vem, 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 vem Hoje eu vou, hoje eu vou comer você Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você Pirocada Pirocada Hoje eu vou comer você